Meu nome é Daniela Alessandrini, sou profe de arte da EJA já desde 2002 e trabalho nas escolas Guerino Zunho e Caldas Júnior. Nós estamos num período bem difícil, bem conturbado, onde nós não podemos estar vendo as pessoas que nós amamos de perto, porque nós estamos em plena pandemia, desde o dia 19 de março, que a gente tem esse processo de afastamento das escolas, das pessoas que a gente ama, porque a gente tem que manter o distanciamento social. A atividade que foi feita, ela foi feita, na verdade, para fazer um carinho e para fazer com que as pessoas que nos amam e que a gente ama também se sintam acarinhadas. Vocês vão assistir agora e espero que vocês gostem! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tudo bem? Então, gostaria de deixar um grande e forte abraço para cada um de vocês, que vocês continuem se cuidando, tendo saúde e a família de vocês também. Uma coisa importante, continue mandando os trabalhos para a escola, por e-mail, pelo WhatsApp, para que a gente consiga, assim, avaliar vocês e ver as aprendizagens. Um super beijo. Fiquem bem.